Rodada NBA, começando também no nosso podcast, Gabriela. Nossa, é o vivaço. Ai, meu. Vá lá no nosso podcast e se inscreva lá e escute o nosso podcast que tem coisinhas extras. Você pode escutar onde você quiser. Exato. Em casa. Assistir também, pode escutar onde você quiser. Na sua casa. Na esteira. Na escola. Não, Bruno. Não, porque tá tão diferente agora, né? A não ser que ficou de recuperação. Teve chozeiro de recuperação, é? Você já ficou de recuperação? A gente conhece o Raja, não sou um bom exemplo. Eu era um bom exemplo até a quarta série. Depois daí pra cima eu queria um outro. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A Gabriela era um ótimo exemplo. Era? Eu lembro. Eu era mesmo. Ela era federada no vôleibol e ela fazia campeonatos federados com o São Caetano e com o Paulistano. Jogava na seleção brasileira, ainda ia muito bem na escola. Bora pra isso. Olha a DLP que tá começando maravilhindo. Se inscreva nas nossas redes sociais, que tá tudo aqui embaixo. Se inscreva. E olha, tem novidade por aí. A gente não fez ontem, porque... O que aconteceu na quarta-feira? Na quarta-feira é... Existe. É... Caralho, a Tri? Bicampeão. Bicampeão. Bla bla bla. Bicampeão. Caralho, Bruno. Bicampeão no Super Clássico. Nossa. E tenho três títulos no Desimpedido, porque tem a Supercopa também. Que isso, Bruno. A gente... Que isso, cara. Coloca aqui uma outra medalha. Ah, tá. Daqui a pouco vai crescer. São três medalhinhas. Finge que você tá molhado a medalha. Parabéns. Que isso. Eu fui e tomei chuva, mas por você, Bruno, até chuva eu tomo e não tem problema. Que jogão. Isso, é isso. A gente dá o coração pro outro. Eu esqueci de falar. Tá rolando no... Tá rolando no Desimpedido, um link, eu não sei se a teoria que saiu esse vídeo vai estar valendo. A gente deixa aí na descrição, hein? Pra as pessoas votarem quem que elas acharam que... Os cinco melhores que elas acharam. Vota o E-mail, velho. Gente, o Bruno, sem zoeira real, o Bruno é um dos melhores zagueiros da internet. Se não... Se não, eu acho que você é o meu. Aí tem o Adriano, né? E o Adriano é bom também. O Adriano é bom, o Desão é bom. O Desão é bom. O Felipe Bacalhau também, do Futilião. Então, tá aí uma lista de jogadores que você pode votar e a gente pede pra você votar pro Bruno. Mas se você não quiser, vota. Não, vota, vota. Se você não quiser, você vota. Puxando o que aconteceu no Super Clássico, que a gente tem que esperar até o último segundo, porque o esporte é até o último segundo. O esporte ensina. O esporte ensina. Nós tivemos dois casos. Como já dizia o grande filósofo Marcelo de Souza, o esporte só termina quando acaba. O esporte só termina quando acaba, exatamente. Acabar já o jogo, né? Só que aí, no basquete, na NB, aconteceram dois casos engraçados. Por quê? As pessoas achavam que o jogo estava ganho já. As pessoas já comemoraram antes. Não, não pode comemorar antes, gente. O que aconteceu? Vamos para o primeiro jogo. Houston e Sacramento. Um jogão, um jogão maravilhoso aquele jogo. Sacramento jogou muito. Sacramento a gente tá falando que você tá mordiscando joguinhos importantes. É uma pedra no sapato. Ele ganha de Dallas, ganha de Houston. E é uma pedra no sapato. Aí o que aconteceu? Jogo empatado. O Westbrook bateu uma bola no final. Lindamente, nossa, foi uma puta jogada o Westbrook. Mandou a bandejinha, deixou com dois pontos de diferença, um segundo para acabar o jogo. E o sacramento pediu o tempo. Nisso, o Westbrook comemorou como se tivesse ganho o jogo. Comemorou como se tivesse ganho. Tá. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. De surpresa, surpresa. E Bigélica? Bigélica. Bigélica pegou a bola. Faltando um segundo e mandou de três. Lindamente. Eu pedi, Tucker, deu uma sonolência nele naquele lance. Deu uma sonolência na marcação. Errou, errou feio. Errou feio. Se esqueceu do Bigélica. O Bigélica foi, pegou a bola, mandou a bolinha de três e ganhar o jogo do Sacramento. Aí você fala, bom, aprendi que não devo comemorar. Não é, Tri Young? Não, aí vem, peraí. Atlanta e Miami. Pra dizer o quê? Que não. Que as pessoas não aprendem. Não aprendem, Tri Young. Tri Young. Eu posso até entender que ele tinha a esperança de... Porque eles estavam de cinco, seis pontos, faltando um minuto. Ah, mas é seis pontos, faltando um minuto. Mas tudo bem. Você pode comemorar, mas você não faz o que ele fez. O Westbrook, pelo menos o Westbrook só comemorou. E até ali você pode até... É porque a gente sabe qual é o Westbrook, sabe? Porque ele comemorou mesmo. Não, ele comemorou porque foi uma bola fora. E faltava dois, três segundos. Faltava um segundo. Um segundo. Estou achando de ganhar a galera, mas faltando um minuto. Um minuto, Tri Young. Não, e o pior, o Tri Young foi dez vezes pior que o Westbrook porque ele mandou. Acabou. Acabou. Ele mandou. Ele fez uma assistência, faltando... Eram as 59 segundos. Ele meteu uma assistência, uma bola mó bonita. Fizeram abrir um seis em frente ao Miami e ele falou, acabou. 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 Aí você fala, faltam 59 centésimos de segundo. Não, faltam 59 segundos. E é o basquete. 59 segundos é muito tempo. A gente já viu histórias de 16 segundos, de... Acabou de ser nove pontos. Gente, são duas bolinhas de três na NBA ainda. Duas bolinhas de três é três segundos. É três segundos, é duas bolinhas de três. E aí foi o que aconteceu com o Butler, que jogou pra caralho nesse jogo. Você não incomoda com o Butler, né? Não, não. Exatamente. Você dá... É você cutucar, você tá vendo ali o Vespero, aí você fala assim, E aí, foi o melhor que o Overtime, foi que eles colocaram jogadores no... Eles colocaram jogadores pra tirar os titulares, o Miami tirou o titular porque tava... Foi 18 a 4 a parcial da prorrogação. Ou seja, deixou o Miami descansar, foi pra ganhar o jogo. Já tava ganho o jogo, gente. O Miami fez assim, ó. Acabou. Acabou mesmo pra ele. Acabou o Atlanta, a gente não ganha mais. Acabou. A gente não ganha mais, foi pra ele. A verdade foi pra ele. Depois disso, o Miami fez 22 pontos, contando com o... Então, a prorrogação... E tá 11 a 0 em casa, né? Eles estão falando, não perna em casa. Já tamo falando. Compre esse ingresso aí pra assistir. Fique com essa lição de vida, tá? Nunca mais pra frente. Aprendeu, aprendeu. Aprendeu, aprendeu. Ele vai fazer mais umas duas, três vezes. É. Falando nisso, eu tava vendo ontem o documentário do Dennis Hotman, da ESPN. Caralho, que documentário foda. Eu peguei na metade pro fim. É o 30 a 30 que ele fala. Caramba, que história... A história dele é muito da hora. É. Assiste aí, vale a pena. Procura aí e assiste. Denver e Filadélfia. Só pra falar que, assim, essa semaninha o Embiid acordou pra vida, né? Descobriu. Descobriu. Descobriu que é bom jogador. Ele sabe que ele é bom jogador, pro amor de Deus. Ele entendeu que ele tem que... Que ele é uma peça chave do Filadélfia. 22 pontos e 10 rebotes. E o Tobias Harris com 20 pontos também. O Denver também cagou um pouquinho em algumas cestas decisivas. O que acontece também, pelo amor de Deus. Denver tá começando a espanar, né? É. A gente já vem, acho que nos últimos três, quatro rodadas, a gente já vem acompanhando o Denver e ele tá dando uma espanada bonita no... Não, mas o Sra.Defa jogou bem. Não. Eu não vou tirar o mérito dos times. O Sra.Defa segurou a vantagem, defendeu bonitinho, fez a cestinha certinha, Zambidão tá acordando, fez um puta jogo também agora, vou falar o próximo. Já vou me emendar já, então. Boston e Filadélfia. O que que aconteceu? Nesses programinhas aí da ESPN, o Barkley e o Shaquille O'Neal meio que criticaram, criticaram não, deram uma cutugadinha, crítica ao contundir e falaram que ele poderia ser, tem potencial pra ser um dos melhores jogadores da liga. O Embiid. O Embiid. Só que ele não tá, não tá, não sei se não tá focado, não sei o quê. E ele falou que isso mexeu com ele, porque, não que você não saiba que você é um bom jogador, mas... Mas tem duas referências do esporte falando isso. E aí ele falou que mexeu com ele e foi muito bom. Tanto que nesse jogo ele fez 38 pontos e 13 rebotes, ele mandou nesse jogo. Quemba Walker começou muito bem nessa partida, fez sem tirar o ponto, só que deu uma declinada do meio pro fim. E deixou agora o Philadelphia abrir uma vantagem maior sobre o Boston, mas Boston não vem forte, igual o Philadelphia. Olha, esse finalzinho de conferência leste vai ser bom. Milwaukee, Philadelphia, Boston, Miami. Quem diria Miami? Miami, imagina sempre. No Miami, tava no nosso ranking, tava sempre bem colocado. Quem diria em Miami. Tô muito feliz por vocês. Espero que os torcedores aí apareçam. Aqueles que não foram pra Cleveland e depois pro Lakers. Só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa. Qual o pessoal que eu achei? Nossa, vocês precisavam ver essa cena. Eu achei que ele tava de boneca, tava... Só uma informação significante, significativa. Alho Alford estava no Boston e o Philadelphia não conseguia ganhar no Boston. Alho Alford foi pro Philadelphia e Boston não conseguia ganhar no Boston. E aí... Opa, né? Significa. Significa. Significa muito. Guilherme, você é da cor da vermelha. Guilherme, você é lindo. O Guilherme é lindo demais. É que vocês não podiam ver essa cena de tão maravilhoso, Guilherme. Boston não consegue ganhar no Philadelphia. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Quer dizer alguma coisa? Pode ser. Quer dizer alguma coisa? Sim. Pode dizer alguma coisa? Com certeza. Quer dizer muito. Quer dizer muito. Clippers e Toronto. Parabéns pra Toronto. Eu me emocionei. Eu me emocionei. Eu me emocionei com a homenagem. Toronto é de parabéns, Toronto. Porque Toronto recebeu ele bem. Porra, mas são canadenses. Os canadenses são maravilhosos, gente. A gente sabe que dependendo da cidade ia rolar aquela... Mas a homenagem que eles fizeram... E a pisada dele naquela cesta explodida lá na Zona Morta. Ele meteu. Olha, mãe linda. Recebeu o anel. O anel bonito. Eu gosto do Kawaii. Eu acho muito da hora do Kawaii. Eu gosto do Kawaii. Eu gosto do Kawaii. Sabe o que eu acho da hora do Kawaii? Ele veio e cumprimentou os caras. Emoção. Aí ele veio assim, ó. Muito. Nossa, a cara dele esbojava. Ah, ele é indecifrável. É tipo Brooklyn 99. Manja o Capitão Holtz. É igualzinho. Ele não tem expressão ainda. Na verdade, eu estou feliz. Estou feliz hoje. Estou triste. Estou pensando na minha felicidade. Eu estou extremamente feliz. Estou emocionada. E ele vem, ele cumprimenta o Kawaii. Aí ele pega assim o anel. Aí ele faz assim. Faz como, Bruno? Ele levanta. Eu esqueço que eu... É brigado. Ele levanta, tipo, ele dá uma olhadinha assim pro anel. Dá um sorriso. Pronto. Ele nem coloca o anel. Mostra pra galera, assim, tipo, o anel, sou campeão. É, pá. Tipo, valeu, valeu. Legal, consegui. Só faltou ele jogar assim pro cara. Ô, pega aí. Também não. Ele não vai recalhar. Mas ele tinha um jogo a ser ganha e eles ganharam o jogo. Então tudo bem. Não, eles ganharam ainda a mente. Eu ainda achei que o Toronto quase chegou perto dos seis pontos. Eles abriram uma mega diferença no segundo quarto. No terceiro quarto, o Toronto recuperou. Recuperou, só que aí não tinha como. Paul George, Kawhi. Nossa, Patrick Beverly, meu Deus do céu. Que timão. Que time. Não, que time, Clifford. Que time. Boston e Indiana. Olha o Indiana aí. Olha o Indiana chegando, meus amores. Enquanto você vai dissertando sobre o Indiana, eu vou pegar aqui a estatística. Progdon, 29 pontos. O Sabone, Saboninho, 15 pontos. 14 rebotes. Indiana virou o jogo. Virou o jogo. Tava pegando de 10 pontos. Virou o jogo. Ganhou. E com o Keima fazendo 44 pontos. Quer dizer, o Keima jogou por caralho no outro jogo. Nesse jogo com 44 pontos. Pode falar, né? Pode falar. Não, é isso. E o Indiana tá o quê? Em... Indiana está em sexto lugar. Com 16 vitórias. Seis a principal estrela. Tá machucado. E nove derrotas. Seis a principal estrela. O Ladipo machucado. Tava lá aplaudindo, assistindo. Tá só a duas vitórias de diferença do segundo colocado. E o Boston... O Boston tá com 17. Uma de diferença. Então, assim... Vai ser boa essa conferência. Foi o que você falou. Vai ser boa. A briga começou a ficar interessante aqui. Então, parabéns pra Indiana. O Boston deu... Essa semana aí deu essas vaciladas. Mas são... Não, é, né? Mas é confronto direto. É complexo e tudo mais. Então, fiquem tranquilos. Se a gente consegue. Dallas e Detroit. Jogo que foi jogado na cidade do México. Mas que eu não posso falar desse jogo. A gente não vai falar do Dallas mais. Por quê? Acabou. Ah, é. As pessoas reclamam, né? A gente não pode falar mais do Dante. Que ele fez triple double. A gente não vai falar mais do Dante que ele fez triple double. 41 pontos. 21 é... 12 rebotes. E nem do Curry, que do Banco fez 30 pontos. O Seth Curry você pode falar mesmo. Então, a gente não vai falar mais. A gente não vai falar que o Dante vem jogando muito com a RCMP. A gente não pode falar isso. Mas eu vou dar do Dante. Tá bom. Então, eu não tô mais autorizada a falar do Dante que fez triple double. Que fez 41 pontos. 12 rebotes. 12 assistências. Tá. Ou a gente também não pode falar. Porque a gente não pode fazer clama com o Falcão. Então, não. Não, não. Vamos parar de falar do Dante. Mas eu posso falar que o Dante fala espanhol, tudo bem? Além de ter feito o triple double. Não. Com 41 pontos. 12 assistências. 12 rebotes. É melhor a gente não falar do Dante. É melhor a gente não vai falar que o Dante fez o triple duplo no jogo. Mas eu acho que tá necessário. Mas se a gente só for passar... Gabriela, não vamos mais falar do Luca Dante, tá? Porque ele fez um triple double com 41 pontos. Não vamos mais falar isso. Vamos pro próximo jogo. Milwaukee e Pelicans. Ai, meu Deus. Calma aí. Eu vou parar tudo. Eu vou parar tudo. Eu vou parar tudo. Porque... Vamos lá. Qual? Qual o seu programa? Rodada NBA é feita há quanto tempo? Cinco anos? Quatro anos? Não sei, gente. Quatro anos. A gente quer temporada quatro, essa? Quantos anos? Muitos anos. Ok. Muitos anos. São muitos jogos. Durante a semana. A gente não é que vim falar que o time ganhou de 50 pontos do outro time. Por quê? É irrelevante. Não adianta a gente vir aqui explicar que o Lakers amassou. A gente não falou do Lakers essa rodada. Não precisa ficar explicando que o Lakers tá batendo em todo mundo de novo. Ele tá na sua quinta vitória seguida. Porque não teve nenhum... Não foi nada... A gente vem aqui falar dos jogos mais importantes. Das coisas legais. Do que acontece. De coisas diferentes. Trey Young metendo um acabou e se fodeu. É esse o objetivo do rodado NB, se você não compreendeu. Agora eu vou retomar. Por que que nós... Aí tem gente que reclamou que a gente não falou do Milwaukee. O Milwaukee tava amassando. Gente, o Milwaukee tava amassando. Era só isso. E eu vou falar hoje aqui do Milwaukee. Por que que eu vou falar hoje do Milwaukee, Gabriel? Porque eles chegaram na sua décima sexta vitória consecutiva. E é o recorde da franquia. Nunca ninguém tinha feito isso no Milwaukee Bucks. Por isso, estamos falando do Milwaukee Bucks hoje aqui. Que é um forte concorrente, como nós falamos no rodado NB retrasado. É um concorrente fortíssimo pra ser finalista da NB. Tá falado. Pronto. Tá ótimo pra mim. Tá mais que ótimo. Fiquei com tudo. Lembrando que a gente não vai falar do Dontie, que fez o triple-loop de 41 pontos. 40 pontos. Você rebota seus assistentes. Pra você que for claro que a gente não vai falar. Não posso falar mesmo do Dontie? Não. Melhor a gente falar do Blackson, do Middleton e do Ilia Sova, que a gente tá jogando muito no Milwaukee. O Bucks vai dar um trabalho. Vai dar um trabalho nervoso. É, vamos esperar essas playoffs aí. Ah, mano, o Bucks amadureceu, como nós fizemos no... Amadureceu? No antepenúltimo rodado NB. Se ele fosse uma plantinha, ele seria qual plantinha agora? Ano passado foi o ano do... Não sei porque eu falei isso. Eu também não entendi até agora. Eu meio que deixei seguir. Só. Eu deixei seguir. Eu não... Só. Isso eu vou deixar, Gabriel. Eu não vou deixar. Pode deixar. Pode deixar. O ano passado... Ano retrasado o Milwaukee veio bem. Ano passado o Milwaukee jogou muito com o nosso MVP, atual MVP. E este ano, eles são candidatos fortíssimos pra ser aí, tá lá no hall dos campeões da NBA. Milwaukee chega nos halls dos campeões da NBA? Chega. Esse ano? Tem potencial. Tem potencial. Eita. Bem difícil. Eita. Não, assim, pra mim, pra mim são favoritos da Conferência Leste. Pode falar alto, pode falar. São favoritos da Conferência Leste. Não precisa falar assim. É só falar mais alto. Ainda bem que não fui. Eu preciso de sonho no chai treta. 16 vitórias seguidas, gente. A última senhora de Aninho. Exatamente. A última senhora tentou cumprir. Em cima do forte Cicinho Pelicans. Nossa senhora. Vai, fala aí agora. Acaba com a minha tristeza. Foi o seu melhor meme. Foi esse? Ele é o rei de jogar como nunca e perder como sempre. Como sempre. Vai. Acaba com a minha tristeza. Vai, vai. Fala logo. Não, mas foi o melhor meme. Você é mais imitou. New York Knicks e Golden State Warriors. Jogo de overtime. Coça. A bola do David Lerner. Nossa. Desprez. O jogo da disputa do troféu Lamento Ball. Não, LiAngelo Ball. LiAngelo Ball. E quem saiu o vencedor, o Golden State. Ei, Golden State. Ei, Golden State. Mas tudo bem, gente. Calma. Ano que vem. Ano que vem. Recesso, recesso, recesso. Vive aí a temporada. Descassar, né, velho? Você tem que descassar, hein? Tenta assim, nós seguidas, hein? Vamos descansar um pouco. Eu. Ah, vai. Vamos descassar, Golden State. O que é o Instagram do Golden State? A gente não ganhou esse jogo? A gente não ganhou esse jogo. O Instagram do Golden State e tal. Mas os times, os times, isso é muito coisa de americano. Os times quando começam a perder muito em qualquer outro esporte, aí eles ficam zoando. Mas é porque não tem o perigo de perder e ir pra segunda divisão. É isso que é o nosso rolê. Quando ganhou, o Dolphins quando ganhou, depois, não sei quantos jogos sem vencer, nessa temporada da NFL, o Instagram do Dolphins era genial. É parecer que eles tinham sido campeões da NFL. Exatamente. O americano faz de uma forma que quem perde, realmente não perde, ele ganha também. Entendeu? Porque o americano vai ganhar sempre. Fora de uma. Fora de uma. Fora de uma. Nossa, eu não posso também jogar. Eu tô no meio do outro. Elisa, por que ele foi falar isso? Ele vai ganhar e perder? Não vai ganhar nem perder, entendeu? Esse é o esporte americano. A Dua, tá lá na frente, Gabriel. Tá muito na frente. A gente vai primeiro mundo e a gente não tá sabendo. Eles fazem de um jeito tão redondinho que ninguém vai perder, realmente, nesse rolê. Você tá em último? Você não tá em último. Você vai ganhar. É que você tá falando um bagulho sério. Você tá falando um bagulho sério, mano. É que agora eu fiquei pensando, agora você acabou de mandar outra. Se você tá em último, você não tá em último. Eu tô com você. Eles acabaram comigo. Eu tô com você. Eles acabaram comigo. Eu te digo mais, os choveiros estão entendendo o seu raciocínio. O Guilherme tá me estipando, ele veio aqui pra me difamar. Eu tô falando negócio sério. Você não está aí, eu digo, é muito bom. Eu tô falando negócio sério. A frase dela é engraçada. E aí vocês estão, tipo, tirando o nosso saco. É que ficou muito parecido. Ficou muito parecido. Mas ficou muito parecido. Eu tenho que dar aqui o abraço no meu amigo. Porque ficou muito parecido. Então tá bom. Então é isso. Fala aí, faz sua adenda aqui. Não, tudo bem. Não, faz sentido o que você falou. Mas é que a piada ficou muito boa. Não, daí é isso. Eles não... Eles não perdem. Você ficou jeteada mesmo. Eu fiquei. Eu vou tirar a lista VIP do Guilherme. É, tira aí, trouxão. Então tá bom. Esse rodado NPA não tem lista VIP do Guilherme. E nem o arroba dele vai estar na lista. Foda-se o Guilherme. Então tá bom. É... Acabou o rodado NPA. Esse foi o rodado NPA dessa semana. Estamos próximos do Natal, né? Graças a Deus. Daqui a uma semaninha, Natalzinho, pan. O que que vem? E aí, ó. Já vou avisar. Já vamos avisar aqui. Ai, meu Deus. Vai sair coisa de show. Vou começar a avisar. Tenham paciência. Tenham calma. Nós também somos filhos de Deus. E provavelmente não vai ter uns rodadas NPAs aí entre Natal e Ano Novo. Se tiver, vai ser um rodada NPA que vai ter entre o Natal e o Ano Novo. Se tiver, não vamos garantir, não vamos prometer nada. Mas já veio aqui comunicá-los, tá? Eu sei que, ah, os Jogos do Natal são sensacionais. Gente, é 25 de janeiro, gente. 25 de dezembro, desculpa. 25 de dezembro, então paciência. Paciência. Paz no coração, tá bom? Mas vai ter outros vídeos. Mas vão ter outros vídeos. Vão estar programados, bonitinhos pra vocês lá. Legal. Um beijo no coração de todos vocês que estão assistindo o nosso vídeo. E um beijo no coração de todos vocês que estão ouvindo essa voz macia e sedosa. Carolina, ficou faltando as nossas perguntinhas de hoje. Não, e faltou o Curry News. Tã, 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 tã... A gente não vai comigo. Tã, 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 tã... Curry News. Curry, esta semana, ou semana passada, porque eu não estava conectado com ele. Não, ele não me... Ele não está mesmo, mas não me consegue. Porra, Bruno. Ele está vivendo, né? Ele não está vivendo. Ele está tendo uma vida agora. Antigamente, ele... Antigamente, ele curtia a vida do Chua. É verdade. Isso já aconteceu. Porra, Curry. Você deveria melhorar. Melhore, Curry. Volte pra mim. Volte pra nós. Pra mim. É, ele curtiu um negócio... coisa que não tá rolando mais né mas podia voltar uma vez só para ele curtir assim não é muito bem lá no Instagram que que o cara fez essa semana porque eu fiz uma tatuagem com três com três com a lixa tatuagem de casal a gente já teve esse discurso aí a gente tem opiniões e opiniões misturados sobre isso mas muito fofo gente porque ele fez três grandões ela foi pequenininha bem bonito bem bonita tatuagem eu gostei muito de seus filhos entendeu eu acho que eu vou fazer também agora você quer fazer né eu vou fazer a dele fiz igual você é só os três seus três filhos eu queria só dizer uma coisa aqui que vai ter uma estreia no chua ela tá muito ela tá botando ela tá botando ó ó expectativa gente ué Bruno você criou bagulho eu tô na expectativa mesmo expectativa é essa só essa pessoa aqui falando que vai ter um bagulho foda ela abrindo não sei porque você tá chocado agora ainda mais agora que eu falo se fosse ao contrário acho que você deveria ficar mais chocado é exato então estreia no chua a guarda e vai ser muito legal vai Carol se inscreva aí morreu não mas aqui já acabou a gente já tá aqui já já acabou então por que você está olhando para a câmera porque ela porque ela fez foguinho eu fiz foguinho pelo se ela quiser usar o foguinho meu deus do céu beijo tchau tchau beijo beijo hoje é o dia que ninguém tá aceitando piada aqui nesse vídeo vamos começar a gente começar a te zoar você vai ser chateado aqui ó ó Não vai perder esse momento, né? Não te conheço, não te conheço. Ela faz meme? Olha o que ela faz, não, sério. Cês sabem o que ela faz? Ela pega isso pra usar figurinha depois no Whatsapp. Ela faz figurinha nós no Whatsapp. Com isso. Chuazeiros, quem quiser figurinha do pessoal do Chua no Whatsapp, me manda DM. Obrigada, beijo. Ai, caralho, me manda DM.